Tive festa lá no centrão Chamaram a Joyce, mas o Maia não Tive festa lá no centrão Chamaram a minha, mas o Maia não Tive festa lá no centrão Chamaram a senhora, que parte do meu Tive festa lá no centrão Chamaram a senhora, que parte do meu Tive festa lá no centrão Tive festa lá no centrão